Ora boas rapaziada, como é que é? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Desde já peço desculpa pela qualidade desta câmera que é um pouco inferior à outra que eu costumo usar, mas a outra continua a dar problemas vá-se lá saber porquê, mas não interessa, eu não quero deixar de meter vídeos na internet por causa disso e daí estar a fazer este vídeo com esta câmera mas para o que é também acho que serve. Vou fazer uma pequena série com entre 7 a 9 episódios a falar da minha coleção de DVDs não é uma coleção muito grande, já foi até maior apesar de tudo mas já vendi alguns títulos e para os vídeos também não ficarem muito grandes eu vou fazer cada vídeo com entre 2 a 3 estilos de cinema diferentes como é este o primeiro que tem 3 estilos diferentes que é o cinema de terror, corridas e catástrofes naturais espero que vocês gostem. É para os vídeos também não ficarem extremamente grandes eu só vou dar apenas uma pequena ideia do que é que trata cada filme que eu tenho porque podem haver alguns que as pessoas podem não conhecer e podem até estar interessadas e basicamente é para isso que eu estou aqui a fazer este vídeo e pronto, não vos vou chatear mais com isso, vou mas é passar ao que interessa que é mostrar as edições que eu aqui tenho espero que vocês gostem e já sabem, depois deem as vossas ideias se vocês quiserem saber mais algum pormenor acerca de outra edição qualquer é só dizerem qualquer coisa, ok? Ora rapaziada, cá estou eu, vamos então começar com o primeiro filme o primeiro filme da minha coleção que eu tenho para mostrar é o filme A Caverna eu não sei, acho que este filme é de cerca do ano 2005 basicamente é um filme em que um grupo de pessoas fica preso numa gruta com uns seres assim um pouco estranhos é uma espécie de aliens ou qualquer coisa assim que o valha o filme em si é um bom filme de entretenimento eu gostei bastante do filme é um filme que na altura custou-me 5 euros, não é caro o filme tem alguns extras, como vocês podem ver aqui por trás se a qualidade não for a melhor, mais uma vez peço desculpa como vocês podem ver tem aqui alguns extras pronto, este filme é um bom filme de aventura é uma mistura de aventura e terror por causa mais por ter estes animais aqui também, não é? mas acho que é um filme bem porreirinho tem atores de segunda linha não são maus atores, mas normalmente não fazem papéis principais como o Cole Hauser, acho que é assim que ele se chama para quem não sabe é o vilão do segundo filme do Velocidade Furiosa 2 é o personagem principal deste filme, entre outros para vocês terem na vossa coleção, se vocês gostam deste género de cinema experimentem, acho que não se vão arrepender ora, este foi o primeiro o segundo filme que eu tenho, este aqui acho que quase ninguém conhece acho que quase ninguém conhece que é o filme Down ora, basicamente este filme também eu não sei bem se terei feito bem em metê-lo na secção de terror porque isto é um filme um bocado esquisito de escrever basicamente é um elevador num arranha-céus que ganha vida e começa a matar pessoas, pronto são aquelas histórias malucas que eles gostam de inventar este filme na altura veio com um pack de 2 eu já não lembro qual é que era o outro mas sei que na altura também se dei cerca de 7 euros isto já há uns bons aninhos atrás extras, este filme não tem nada só traz os trailers e os teaser trailers nada de especial e acho que é um bocado difícil encontrar hoje em dia por isso mesmo que vocês vão à procura acho que não conseguem encontrar mesmo assim, se houver alguém interessado falem comigo que eu direi mais algumas coisas acerca deste filme acho que é um filme que é um bom entretenimento apesar de tudo não é nada de espetacular mas para um filme que é pouco conhecido até fiquei bastante surpreendido até tem aqui a atriz Naomi Watts deve ser um dos primeiros papéis que ela fez não faço ideia este filme deve ser aí talvez dos anos 90 não sei exatamente de que ano eu nem tinha conhecimento deste filme até o ver mas pronto, aconselho apesar de tudo se houver alguém interessado em saber mais qualquer coisa sobre este filme já sabem falem comigo que eu vos direi qualquer coisa ora continuando temos o famoso e já clássico Scream quem é que não conhece o filme do Scream ou a trilogia que agora já é uma quadrilogia acho que não vale a pena falar muito sobre este filme é um bom filmezinho de eu não chamaria de terror isto é mais um filme policial do que outra coisa com algum mistério à mistura basicamente este aqui também adquiriu foi um dos primeiros DVDs que eu adquiri na altura foi 9,90€ agora vocês já devem encontrar meia dúzia de gestões mas é um filme que até traz bastantes extras como vocês podem ver aqui em baixo tem aqui uma listazinha de extras bastante decente e pronto basicamente é um filmezinho de terror que eu conto na minha coleção até gosto deste filme apesar de não ser assim nada de especial nada do outro mundo mas para quem gosta deste género de filmes aconselho o próximo não há dois sem três como se costuma dizer que é o filme Scream 3 é a continuação muita gente não gosta deste filme isto é o mais fraquinho de todos mas pronto e sim realmente o filme arrasta-se um bocadinho é um bocado repetitivo mas pronto acho que é um bom filme para ter na coleção eu tinha o dois mas já o vendi também pronto se houver alguém interessado em querer ficar com estes digam-me que até nem são filmes que eu vejo muitas vezes é um filme porreirinho para ter na coleção mas não é nada de especial mas até tem bastantes extras como vocês podem ver aqui por baixo aliás não devem ver grande coisa que esta máquina como eu já disse não é propriamente a melhor mas enfim pronto basicamente é não vale a pena estar a falar muita coisa sobre este filme já toda a gente o conhece foi o Scream 3 eu sei que o vídeo está a ficar assim como eu estou sempre a dizer um bocado esquisito mas pronto é por causa da câmera também não é? a seguir temos o filme Dracula 2001 eu estou-se pouca gente a falar nele e realmente não é assim um filme de vampiros nada por aí além é mais do mesmo poucas coisas têm de novo mas pronto apesar de tudo também foi um dos primeiros filmes que eu adquiri quando comecei a minha coleção de DVDs na altura também foi um preço até bastante generoso não foi assim muito caro é um filme que apesar de tudo tem uma edição especial de dois discos como devem ver aqui em cima traz até apesar de trazer bastantes extras não são assim nada de especial até acho que é um DVD que hoje em dia vocês ainda conseguem encontrá-lo aí em diversos sítios se calhar até já para aí a 5 euros ou menos acho que é um filme pronto eu sinceramente não achei nada de especial não é mau mas há melhores pronto se quiserem saber mais alguma coisa acerca dele já sabem falem comigo que eu direi alguma coisa a seguir a seguir e este sim é um dos meus filmes preferidos este é mesmo de terror é o filme A Terra dos Mortos do famoso realizador George Romero o homem que começou com esta história dos mortos-vivos ele é o é o patrão digamos assim digamos que foi ele que inventou os filmes de mortos-vivos mais ou menos digamos assim é um filme digamos que não é para toda a gente porque é um filme que tem bastantes cenas violentas é mais para aquele tipo de pessoas que gostam de filmes como a série do Walking Dead como eu sou bastante apreciador dessa série este aqui é mais ou menos uma coisa na mesma linha se bem que é um bocado mais um bocado não é ficcionado mas enfim pronto o que interessa nestes filmes também é que o filme tem tanta ação até para o filme que é como eu já disse tem muitas cenas violentas para quem não gosta de tripas nem nada disso não aconselho a ver este filme apesar de em algumas cenas se ver que aquilo é tudo falso mas mesmo assim há pessoas sensíveis a estas coisas eu gosto bastante do filme porque o filme até tem algumas cenas cómicas o que eu não estava à espera neste filme a nível de extras tem bastantes aí sim vale a pena nos dias que correm acho que este filme pode ser encontrado até a um preço bastante jeitoso e recomendo para quem gosta de filmes de terror este é sem dúvida um que eu recomendo vivamente a que vocês comprem se gostam deste género de cinema esta é a versão do realizador que é a versão estendida a versão de cinema tinha algumas cenas cortadas e algumas bem fortes digamos assim para quem não está habituado a ver deste género de cinema pode-se dizer que é forte e pronto basicamente é só isto que eu tenho a dizer sobre este filme vamos passar agora a falar mais dos filmes de corrida são poucos são apenas 3 um que eu ouço pouca gente a falar é este o filme Torque basicamente é do realizador do primeiro Velocidade Furiosa e do filme Triple X para quem gosta de Velocidade Furiosa isto é praticamente igual mas com motos tem por exemplo Ice-T ou Ice Cube aliás eu engano-me sempre nos nomes e depois tem outros atores mais de segunda linha que normalmente aparecem o filme é recorrerinho mas os efeitos especiais em maioria das alturas é um bocado vê-se que é falso apesar de ser um filme cheio de ação corridas perseguições e isso tudo mas acho que os efeitos especiais estragam um bocadinho e é o chamado filme Over the Top é um filme que as cenas de ação na sua maioria são um bocado exageradas na vida real nunca iriam acontecer como por exemplo este personagem aqui numa das cenas vai com a sua mota e faz um malabarismo qualquer e a mota vai para cima de um de um comboio em andamento pronto isso é impossível na vida real a nível de extras o filme tem pouca coisa tem aqui um making of fisico manhoso e pouco mais mas hoje em dia se vocês gostam deste género de filmes é um filme que já deve estar também em um preço jeitoso apesar de também ser um bocado difícil de encontrar mas se vocês gostarem deste género de filmes já sabem é o Torque passemos ao próximo que é mais ou menos um filme parecido mas um pouco mais realista é o filme Biker Boys este filme é com o Lawrence Fishburne e mais ou alguns atores conhecidos não há muito para dizer sobre este filme basicamente é lá está velocidade furiosa corridas ilegais mas neste caso com motas mais realista que o outro que eu mostrei anteriormente como vocês podem ver aquilo diz ali versão de aluguer que eu comprei na Blockbuster quando ainda estava aberta não é? na altura dei 3 euros pronto isto é daqueles filmes que já tinham sido usados 3 euros também não era muito dinheiro a nível de extras isto tem pouca coisa tem alguns mas não é nada de especial tem o Making of Zito Manhôs e pouco mais para quem gosta deste género de filmes pronto experimento também perder não vão perder nada com ele perdem algum tempo é verdade mas pronto o filme não é mal de todo pronto não esperem daqui nenhuma obra-prima a seguir este é o último de corridas e é o filme Corrida Alucinante do Sylvester Stallone este é um dos poucos filmes que fala sobre corridas de Fórmula 1 eu gostei bastante mais uma vez é um filme que é protagonizado e realizado pelo Sylvester Stallone tem outros atores e atrizes conhecidos mas pronto ele é o principal o filme também não é muito recente mas é um bom filmezinho para quem gosta de Fórmula 1 para quem gosta de ver filmes de corridas e isso tudo a nível de extras tem alguns mas também nada de especial podiam ser melhores e pronto basicamente não tenho grande coisa a dizer sobre o filme se quiserem saber mais alguma coisa sobre ele eu acho que isto até já está farto de dar na televisão isto vem é nestas caixas que a Warner Brothers há uns anos punha assim umas caixas um bocado manhosas isto aqui é só é cartão é literalmente cartão mas pronto eu não gostei muito destas caixas porque estragam-se com facilidade esta por acaso aguentou-se bem ainda bem e pronto basicamente é só isto que eu tenho a dizer sobre este filme e para os três últimos vamos passar às catástrofes naturais este aqui já todos devem conhecer que é um filme impacto profundo é sobre um filme que é uma edição especial é sobre um meteor ou um cometa ou que raia é aquilo que está em rota de polisão com a terra eu gosto destes filmes este é um filme bastante realista nesse sentido é um filme até bastante espetacular apesar de isto ser mais um drama do que propriamente um filme de ação mas eu o recomendo até porque este filme é de 97 ou 98 este é um daqueles que eu fui ver ao cinema e não desgostei ok alguma parte do filme é um pouco chata mas enfim este género de filmes não pode ser também ação e efeitos especiais o tempo todo mesmo assim recomendo impacto profundo é fácil de arranjar este filme e barato até hoje em dia já o conseguem encontrar para ir a 5 euros em DVD e pronto recomendo o penúltimo filme é o famoso filme Armageddon este aqui acho que não há grande coisa a dizer sobre ele que já toda a gente o conhece não é é uma edição especial de dois discos mas a nível de extras é fraquinho traz dois discos mas o making of é fraquinho quase não se vê nada quanto muito tem o trailer e o teledisco dos Aerosmith e pouco mais do que isso acho que não compensa dizerem que tem dois discos só para dizer que tem dois discos porque os extras que isto traz realmente não são nada de especial eu fiquei bastante desiludido com este mas pronto vale pelo filme gostei bastante do filme este já é um filme um bocado mais ficcionado em relação ao outro mas pronto fazer o que não é é um filme a Michael Bay eu gosto dos filmes do Michael Bay mas pronto também tenho que reconhecer que em alguns ele exagera um bocado este ficou no meio da tabela digamos assim e pronto é só isto que eu tenho a dizer sobre este filme já toda a gente o conhece o último este aqui é um filme menos conhecido que é o filme Detonação basicamente é sobre o núcleo da Terra que para e começam a acontecer umas coisas um bocado estranhas ao planeta e há um grupo de cientistas que têm que ir ao núcleo e fazer qualquer coisa para que o núcleo fique ativado digamos assim novamente gostei bastante deste filme é um filme um bocado claustrofóbico porque a maior parte dele é todo ele passado dentro de uma nave dentro do núcleo da Terra que é tudo muito fechado mas é um filme diferente gostei bastante este aqui também se pode considerar um filme de ficção científica apesar de tudo mas eu resolvi incluí-lo nos desastres naturais nos filmes catástrofe porque apesar de tudo acho que também tem a ver a nível de extras também é fraquinho tem alguma coisa mas nada de especial não contem aqui igual nada com uma edição espetacularmente boa mas dá para o gasto recomendo vejam este filme que apesar de tudo é um bom filme acho que isto até já deu na televisão várias vezes e pronto mais nada tenho a dizer sobre isto e pronto rapaziada este foi o primeiro vídeo espero que tenham gostado eu sei que o vídeo está assim feito um bocado pronto um bocado à pressa um bocado mal feito mas eu não estava a contar de fazer este vídeo desta maneira tinha planeado isto de outra mas estas coisas nunca correm como nós queremos espero que tenham gostado deste vídeo este foi apenas o primeiro e esperem até ao próximo que espero eu não demorar muito tempo até ao próximo abraço a todos e arrivederse tchau